E começou hoje o Profis 2023. O contribuinte pode aderir ao programa de regularização fiscal pela internet ou procurar a praça de atendimento da Prefeitura. É a sétima edição do Profis. Para adesões até julho, não haverá cobrança de multa e juros na quitação à vista dos débitos. 90% de desconto em caso de parcelamento até dezembro e 60% para quem dividir de 8 a 19 vezes. Descontos nas multas e juros que vão sendo reduzidos mês a mês. O prazo final para adesão é dezembro. Do dia 1º até o dia 20, 70% de desconto para pagamento à vista e 30% para parcelamento de 2 a 13 vezes. Todos os débitos inscritos no nosso sistema até o dia 30 do 6, débitos tributários, tributário IPTU, nosso ISS, o ITBI, taxa de coleta, são débitos tributários. Débitos não tributários, autos de infração, multas contratuais, multas de capila, ou seja, todos os créditos a favor do município, inscritos até o dia 30 do 6, poderão fazer parte do dono do Profis. No ano passado, a meta inicial era chegar aos 40 milhões de reais. Ao todo, foram negociados 100 milhões. Desses, 79 milhões foram pagos ainda em 2022. Dessa vez, o Profis começa já com a meta de 53 milhões de reais. Cada um real que ingressa no Tesouro, quase que 60 centavos, tem a destinação certa, mesmo sendo livre, que é saúde, educação e assistência, que são investimentos que nós temos que fazer por conta da Constituição Federal e toda a legislação. Então, são recursos livres que ficam no Tesouro e são revertidos em políticas públicas. O objetivo ainda é reduzir a dívida ativa do município, que hoje chega a 1,868,000,000 de reais. O secretário reforça que o Profis não é um incentivo para não pagar as contas em dia e que compensa, sim, quitar impostos e tributos dentro do vencimento. Eu vou dar um exemplo bem didático. Aquele contribuinte que tem uma dívida de mil reais, que pagou à vista esse ano, o desconto para quem fez a opção pelo pagamento à vista nos últimos cinco anos, o desconto foi de 15% esse ano. Então, mil reais, ele pagou 850 reais. Aquele contribuinte que deixou de pagar os mil reais, ele vai pagar os mil reais corrigido, vai ter o efeito da correção monetária, porque o desconto ocorre só na multa e nos juros. Então, quem pagou à vista pagou 850 reais, quem optou pelo Profis vai pagar 1.060, ou seja, os mil corrigido. Então, é um grande negócio fazer opção pelo pagamento à vista.